A polícia encontrou uma plantação de maconha que ficava dentro da Floresta Nacional. A droga era cultivada em uma área às margens da BR-070. Foram encontrados 10 pés da planta, com cerca de 1 metro de altura cada. Além disso, também acharam alguns utensílios para o cultivo da maconha, como regador, tesoura, adubo e vasos de planta. Os policiais chegaram ao local depois da denúncia de ciclistas que fazem trilha ali.